E aí galera do canal do Nick, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo que eu vou falar o quê? Vai sair o Nick Responde 6, isso mesmo, Nick Responde 6. Eu vou pegar perguntas de quem deixar no meu Instagram, que é arroba nickpiercingunderline e às vezes eu vou pegar uma perguntinha daqui, mas eu quero dar preferência pro Instagram, que eu ativei de novo, eu quero toda a galera me seguindo, lembrando vocês, de tanto vocês pedirem, amanhã, domingueira, vai sair um daily vlog, Poços de Caldas, isso mesmo. Foi eu e minha esposa Gra, lá pra Poços de Caldas, a gente gravou tudo pra vocês, melhor qualidade possível, tô aprendendo a fazer os daily, vocês gostaram, então vambora, fechou? Um abraço, falou e fui!